Tudo bom? Boa tarde! Alcatra? Oi, senhor! Você pode botar para mim um quilo de coxão mole? Coxão mole? Um quilo? Aqueles bife bem fininhos, sabe? Daqueles sempre de um jeito. Do jeito que eu gosto, aqueles bem fininhos. Fala mais um pouquinho. Aqueles bife bem fininhos. Eu cheguei primeiro. Eu sei, mas dá um tempo, né? Eu tô com pressa. A pressa é inimiga da perfeição. Obrigada, Zé. Não acabei de falar, não vai pagar. Não vou pagar? Mulher bonita aqui não paga. E feia paga dobrada. Tá me atrapalhando a falta de educação. Sua mãe te deu a calma. Quem não deu a calma foi a sua mãe. Obrigada, Zé. Tchau. Toma, leva lá, Paxe. Friuzinho, friozinho. Seu tá bom? E esse frio? Oi, Zé. Você pode botar para mim um quilo de coxão mole? Cadê? Eu cheguei aqui mesmo. Calma, você tá todo nervosinho. Olha o tamanho do avião na minha frente e vem tirar minha tensão. Doidei. Doidei? Ei. Fica na fila, não. Você não vai pagar, não. Pode ir de graça. Mulher bonita aqui não paga. Vai lá e paga essa carne dobrada. Se você sair daqui sem pagar, você vai apanhar. Pimenta. Eu vou levar mais. Eu vou levar mais. Oi, tudo bem? Aqui do dia sem. É, tudo bom? Não. Você pode fatiar para mim um quilo de coxão mole? De coxão mole? É. Um bicho bem fininho, sabe? Vai deixar. Você pediu? Aqui do dia sem. Não estou programado para te atender mais. Um momento. Tô aqui. Mas é o gerente da... Obrigada, Zé. Ei, não pega a fila. Aqui mulher gostosa e bonita não paga. Tá falando sério, Zé? É sério, Zé? É sério. Oi, gerente da... Oi, gerente! Oi, coisa não. Oi, coisa não. Eu quero você. Eu quero o gerente da... Quem? 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 Oi, Zé. Tudo bom? Posso cortar para mim um quilo de coxão mole? Quem? Tá. Vou pegar já não. Espera aí. Espera aí. Eu estou na frente, Zé. Um minutinho, eu sei. Você vai servir ela? Ó. Ai! Ai! É o seu. Obrigada, Zé. Não tem fila para você. Mulher gostosa aqui não paga. Pera aí. Não. Não estou conversando com a senhora. Primeiro as delícias. Eu pedi o primeiro, ela chegou por último. Você vai atender ela primeiro? Eu vou denunciar você. Me vem um baita de um avião desse. Aí vem você com teco teco sem gasolina. Dá merda, dá merda, vai. Nessa puta você me decora. Vai, vai. De agora sim. Vou pegar. Você vai pagar. Você vai pagar. Você vai pagar. A sua e a dela. Paga a dela também. Eu vou te pegar na saída aqui. Eu vou te pegar na saída aqui. Sabe por que aquela mulherona entrou? Hã? Porque você acabou de participar. Eu te peguei da RedeTV. E aí galera. Você aí. Olha. Preste atenção. Entra no YouTube da RedeTV. Dá um like aqui. Se inscreve. Dê um like nas pegadinhas. Do João Kleber Show. Muitas surpresas para você no YouTube Vamos lá, taca aí, taca aí, taca aí